Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Universidade, na UERN, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde acabamos de participar aqui de uma reunião com o dono da empresa, que acabou de nos anunciar que o contrato está ameaçado por falta de pagamento por parte do governo do Estado. Seis meses de atraso, seis meses que não recebe dinheiro. Então, mais de 100 trabalhadores estão arriscados a perder os seus trabalhos, a perder o sustento das suas famílias por falta de pagamento, de repasse, por falta de repasse do governo do Estado. Então, estamos aqui fazendo esse vídeo, pedindo a sua ajuda para que você compartilhe esse vídeo, para que possa chegar às autoridades competentes do nosso Estado, para que possa tomar uma posição e solucionar esse problema e evitar que tantos pais de família sejam desempregados. Eu quero aqui pedir, fazer esse apelo a você, que compartilhe esse vídeo e nos ajude. A nossa classe, a classe trabalhadora, a classe de segurança do nosso Estado merece respeito, merece apoio e estamos aqui para pedir a sua ajuda. Obrigado e boa tarde.